E aí, pessoal da House of Players, pessoal ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza? Aqui falando aberto, eu tô trazendo mais um vídeo e dessa vez tô trazendo um vídeo aqui de God of War Collection. Isso, estou aqui com o jogo já na bandeja, na gaveta, no PS3, que PS3 não tem gaveta, mas estou aqui com o jogo. E vou mostrar aqui ele remasterizado em HD, né? Óbvio que a coleção dele é remasterizado em HD aí do PS2, né? E pegaram o jogo e remasterizaram. Depois eu faço um outro vídeo, se vocês quiserem, né? Comentem aí se vocês querem em outro vídeo mostrando o God of War 2 remasterizado, tá? Eu vou mostrar aqui primeiro o God of War 1 e em outro vídeo eu mostro o God of War 2 e eu não mostro os dois aqui em um vídeo pra não ficar muito longo, tá? Antes aqui a gente tem alguns extras, que é o Bonus Content, mas para ver esse Bonus Content a gente tem que selecionar o God of War 2 Bonus Content no vídeo, na categoria de vídeo, no XMB do PS3. Ainda não consegui fazer isso, tá? Não sei como é que faz, mas se alguém tem aí o jogo e já conseguiu fazer, por favor mesmo, comenta aí que isso vai ajudar bastante, tá? Aqui nos créditos tem os créditos aí do primeiro e segundo God of War, tá? Então vamos iniciar aqui o primeiro e vamos entrar no jogo. Voltamos! Estamos aqui já no jogo, vamos arrumar aqui, ó, full screen. Yeah, baby! Vamos voltar. Vamos download game aqui, que eu já estou um pouco avançado. E esse jogo aqui vocês podem encontrar lá na loja Virtua. Isso mesmo, lá na loja Virtua eles estão vendendo um kit com os três jogos, com o God of War 1, 2 e 3 por apenas 149 reais, tá? Vocês podem entrar lá. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Com essa promoção. Não sei quando é que esse vídeo está indo ao ar, tá? Mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá? Com a promoção. Mas, entrem lá na loja Virtua, dê uma conferida, porque tem bastantes jogos lá que tem preços bem bacanas. Eita! Deixa eu abraçar um pouco. Abraçar, nossa. Ah, beleza. Abaixei um pouquinho aqui o som do jogo. E vocês entrem lá na loja Virtua aqui. Vai estar um preço bem bacana lá. O God of War 1, 2 e 3, tá? É um kit. Não é você que vai comprar separadamente. Vai vir os três pra você, beleza? Vamos ver se eu consigo. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir notar a diferença, né? Pessoal que jogou aí o God of War 1 no PS2, como eu. Você vai notar a diferença da qualidade e da textura pelo vídeo, né? Porque por cabo componente a gente não consegue notar muito bem as diferenças gráficas de um jogo. Mas quando você tá jogando no HDMI, tá? E uma resolução muito boa, que é o 720p, né? Você consegue notar alguma diferença na textura. Uma delas é o corpo do Kratos, tá? No PS1. O corpo do Kratos, ele tinha muito menos detalhes, tá? No God of War 1. E aqui, ele tem um pouco mais de detalhes. Você vê algumas coisas que você não conseguia ver no PS1, tá? Eu tenho... PS1 não, no PS2, perdão. Quando eu tinha aí o PS2... Quer dizer, eu ainda tenho, mas não tá aqui em casa. Eu... Quando eu comprei o collection aqui, eu coloquei o God of War 1 e vi como é que era, né? Fiz até uma comparação aí de imagem. E realmente tem uma grande diferença no corpo do Kratos e algumas coisas. Uma delas é a textura do chão, da parede, certo? Também dos efeitos aqui da luz da espada do Kratos. Quando ele bate a espada no chão, assim, ó. Tá, essas fares que saem. Todas elas, elas... Tudo isso tá bem bonito aqui no PS3. Claro que não é uma coisa maravilhosa, né? Que nem é o gráfico do God of War 3. Que nem é o gráfico do God of War 3, né? Que você vê realmente é uma coisa muito bonita. Nossa, não tô conseguindo... Ah, errei. Eu tô tão errado. Tá, eu não vou conseguir pegar essas caixas aqui. Isso aqui é do que eu vim pegar depois. Ah, morri. Beleza. Mas, é... Você nota sim uma diferença se você já jogou o game no PS2. Deixa eu subir aqui logo aqui. Vamos lá. Eu já passei por tudo isso aqui, já. Por isso que não tem monstros aqui. Olha só. Tem umas caixinhas abertas. Mas, é bem isso mesmo que eu falei pra vocês. Aquele cara ali, a gente vai ter que pegar outro pra ler depois. Mas, é bem isso que eu falei pra vocês mesmo. É... Você... Quando... Não, eu tenho que descer aqui, né? Ah, meu Deus. Eu já fiz tudo isso. É verdade. Eu tenho que ir pra lá agora. É... Você, quando... Joga aqui na academia, você nota a diferença. Não sei se vocês vão conseguir notar aí. Talvez, aí, quem esteja assistindo o vídeo em 720p, consiga notar alguma diferença. Se tiver um PS2 aí, jogar o Grafoil vai notar alguma diferença. Mas, nada muito grande, não. Só jogando mesmo pra ver. Vai. E eu sempre gostei do... Oh, droga. Eu sempre gostei aí do God of War. Sempre mesmo. Sempre gostei da história, da campanha do jogo, né? Merda. Esses bichos são muito chatos, né? Vai morrer. Sempre gostei da campanha do jogo e... Na época, quando saiu o God of War mesmo, pro PS2, foi o God of War 1. Eu lembro que muita gente falava, ah, o jogo é muito bom, os gráficos, quando ele anda, sai uma poeirinha, quando ele pega na corda também, sai uma poeira da mão dele. Isso, pra época, era uma coisa absurda de boa, né? Porque um jogo que tinha detalhes que outros jogos não tinham, era incrível. O gráfico do God of War 1, na época, era a coisa mais bela que a gente tinha. E pro PS2, eu continuo dizendo que é um dos melhores gráficos que a gente tem. Posso estar enganado aí, mas um dos gráficos mais bonitos que eu vi no PS2 foi esse, do God of War 1, na época, né? Que era muito bonito. Claro que hoje a gente nota que os gráficos não eram essas coisas, mas pra época era muito bonito mesmo. E quando veio o God of War 2, que veio com algumas melhorias de gráficos aí, questão de textura, de iluminação também, ficou muito mais bonito. E muita gente também gostou pra caramba. Detalhes também que tinham no primeiro, que a gente conseguia ver mais no segundo. Então, o God of War 1 mesmo marcou, pelo menos na época que eu jogava o PS2, ele me marcou muito. E foi por causa dele um dos principais motivos de eu querer ter um PS3. Depois que eu zerei o God of War 2, não vou dar spoiler do final, mas pra quem nunca jogou, acontece um negócio no final que mostra lá, Toby, continue it. Então, você... Eu, na época, não tinha nem saído nada de anúncio do PS3. Quer dizer, tinha saído já, né? Mas... Não tinha lançado ainda. E eu fiz, não, com certeza vai sair o PS3, né? Fiquei torcendo pra sair o PS2, né? Mas saiu o PS3, eu ficava louco pra ter o God of War 3. Primeiro era até o PS3 pra jogar o God of War 3, mas... Na época tava muito caro, ele chegou aqui por 10 mil reais o PS3. Então, demorei um pouco, mas felizmente... Esse ano passado eu comprei o PS3 e consegui aí jogar o God of War 3. Que época, cara, muito época. Se vocês quiserem também, comentem aí, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo dele, com certeza eu vou fazer. É um jogo que eu gosto muito e sinto bastante vontade de fazer um vídeo dele. Então, quem quiser aí que eu faça, eu vou ter muito prazer de fazer um vídeo do God of War 3 aqui do canal. Morre! Ainda mais agora que a gente tá com... O anúncio aí do God of War Ascension, que vai ter multiplayer, vai ter... Vai contar a história do Kratos e muita coisa nova que a gente não via, né? Nesses jogos que eram multiplayer. E também é questão de conhecer mais a fundo a história do Kratos, né? Então, eu tô bastante ansioso. Comecei a jogar de novo aqui o God of War 1. Vou jogar aí mais ainda o God of War 2 pra... Ô, droga. Agora me lembro o que tem que fazer. Volta. Vou jogar o God of War 2 também. O 3 novamente, pra quando sair o Ascension eu tá por dentro de tudo. Porque, claro, a história é muito boa. Mas tem coisas que eu não lembro. Então, eu vou jogar tudo de novo pra... Já tá no clima quando o God of War Ascension lançar. Que não tem data de lançamento, tá? Eu vou ter que puxar isso aqui pra aqui agora. Uma das principais coisas que eu sempre gostei no God of War foi exatamente isso. A questão de ter esses enigmas. Não são enigmas. Não são enigmas. Mas... Coisa que você tem que pensar um pouco pra... Como é que ia fazer isso aqui. Na primeira vez que eu joguei, demorei bastante. Porque eu sabia que tinha que destruir aquela porta. E na época que tava jogando eu, meu pai e meu primo. Aí a gente zerou o God of War em 3 dias. A gente acordava 10 da manhã. E... Jogava até 3 horas da noite. Da madruga mesmo. E... Zerou o God of War muito rápido. E quando a gente chegou nessa parte aqui, a gente prendeu muito, cara. A gente demorou muito pra passar dessa parte. Porque a gente não sabia, né? Como é que passava. Então, quando a gente conseguiu, foi... Tipo, aquele negócio... Ah, a gente conseguiu! Finalmente! Isso eu sempre gostei no God of War. Ô, droga. E o God of War sempre trouxe isso nos jogos dele. Que é a questão dessas coisas que você tem que pensar um pouco. Saber como é que passa. No God of War 2 tem em 1 também. Que eu demorei bastante pra passar. Que é você ter que colocar o corpo em um lugar. Esperar ele passar no outro. Pra poder pegar e colocar dentro de um botão. Não sei assim. É muito bom. É muito bom. Quem nunca jogou o God of War 1 e 2. Recomendo que você entre lá na Inverta. Compre o jogo. A coleção God of War 1 e 2. Que na verdade é o kit que a Inverta tá vendendo. Que vem os 3 jogos, né? Do God of War. Recomendo muito. Porque com certeza. Mesmo sendo o jogo da geração passada. Que é o God of War 1 e 2. Tenho certeza que quem gosta de um jogo com história. E não liga muito pra gráfico. E quer um jogo com conteúdo realmente. Com certeza vai gostar do God of War 1 e 2. Vai gostar do God of War 3. E vai esperar ir pro Ascension. E vai ficar muito ansioso. Como eu estou. Sou fanzaço dessa série. Tô aguardando muito pra ir pro God of War. Ascension. Vamos ficar aqui. Que a gente vai pegar um poderzinho novo. E como vocês podem ver aí. Uma coisa que eu queria dizer. Não sei se vocês notaram. Mas teve uma diferença gráfica aí. Pras cutscenes, né? Quando você tá jogando. Que você vai pras cutscenes. Você nota uma diferença gráfica. Ou seja. As cutscenes estão da mesma qualidade gráfica. Do PS2. Por quê? Porque não dá pra remasterizar. Eu não sei se dá pra remasterizar. Quer dizer. Tem filmes aí que já foram remasterizados. Pra 4K. Ou seja. Pra qualidade em HD. Mas as cutscenes de jogos. Pelo menos até agora. Dois jogos que eu vi remasterizados em HD. Eles não remasterizam as cutscenes. Né? Se vocês puderam ver aí. A diferença gráfica. Desses Aeus aí falando. E quando voltou pra cá. A gente já pode ver que as texturas estão bem mais bonitas. Estão com muito menos serrilhado. Ou até nenhum serrilhado. Eu não consigo ver serrilhado nenhum. Mas na cutscene você já vê bastante serrilhado. Então essa é uma das diferenças que você pode notar. Quando você tá com o God of War. Em HD. Que você nota aí. Deixa eu desfeitar isso aqui. Que você nota aí bastante diferença gráfica. Quando você tá aí. Jogando e vai pra uma cutscene. E volta pro jogo normal. A gente vai ter que usar essa. Zeus Fury. Nesses carinhas aqui de cima. Tá bom. Eu já sei. Esse poderzinho aí bem bacana. Quando você upa ele. Você fica com. Meio que recarrega. Você aperta o quadrado seguro. Que ele recarrega. Inclusive uma das coisas que tem. Pra quem não conhece o God of War. É esse menu aqui. Você aperta o Start. Tá. E aquelas almas vermelhas. Que a gente vai pegando. Olha só. Essas almas que vêm pra gente. Tá. Elas contam com essa pontuação. Ali embaixo tem o 1611. Que é a minha pontuação. Tá. E aqui tem todos os meus poderes. Tá. Alguns estão pra desbloquear ainda. A minha arma aqui. Que é a Blade of Chaos. Tá. Que eu posso melhorar ela. Ela já tá aqui no level 13. Ela começar no level 1. Óbvio. E eu já melhorei ela. Tá. E pra ir pro level 4. Tá necessitando ali de 3.750 orbs. Que é esse negocinho vermelho. Que vai pro Kratos. Tá. Então você vai juntando. Quando você juntar. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Esse aqui. O raio. Tá. Então quando eu tô aqui com 1611. E necessita de 750. Então eu vou conseguir colocar pro level 2. Então eu aperto e seguro. Tá. Ele vai encher. Esse negocinho aí. Quando eu encher. Ele vai mostrar aqui. Novas habilidades. Tá. O meu poder de ataque. Ele tá mais forte. Strong attack. E agora eu tenho um. Um. Vamos dizer assim. Um novo charge. De ataque. Se eu apertar aí. O L2. Mais o triângulo. Ele vai fazer uma nova. É. Uma nova habilidade aí. Com esse poder do raio. Tá. Eu aperto o X. E vai mostrar ali. Level 2. E também vai mostrar ali. Quanto eu necessito. Pra ir pro level 3. Que é 3.500. Tá. Isso eu posso fazer em vários poderes aqui. Tem 2 N que eu vou liberar. Tá. É. A Blade of Chaos. Quando ela tá no level 4. Que se eu não me engano. É o level máximo aqui dela. No God of War 1. Ela fica muito boa mesmo. Aí como vocês viram. Ó. Vou apertar o triângulo aqui ó. É isso que eu falei pra vocês. Ele recarrega. E joga. E o dano é muito mais forte. Tá. É. Antes vocês viram que eu só podia jogar aqui. Agora eu posso apertar o triângulo. Segurar. Que ele joga uma coisa mais forte. Tá. Vamos pegar aqui a caixinha. Isso eu só falei pra quem não conhece. Nunca jogou o God of War. É. Mas claro. Pra quem conhece. Vai estar dizendo. Não. Por que ele tá falando isso? Eu já conheço. Mas tem muita gente que não jogou o God of War 1 e 2. Tá. E nem o 3. Porque não conhece a franquia. Acha que a franquia é muito repetitiva. Etc. E nunca vi o jogo a fundo mesmo. Pra sentir. Como é que é o jogo. Então eu tô falando aqui. O jogo tem alguns elementos de RPG. Na época. Começou a ser implementado. Esse foi um dos primeiros jogos que eu vi. Esse negócio de melhorar a arma. Na época do PS2. E foi uma coisa bem inteligente. Que eu gostei bastante também. Quando eu vi o God of War 1 pela primeira vez. Tá. Olha só. Aqui também tem esses negocinhos de pena. Que você vai acumulando ela. E aumenta ali o poder. Pra aumentar o sangue. São alguns óleos. Que é o óleo de Gorgon. Não sei se eu vou pegar aqui um aqui agora. Eu peguei aí ó. Eye of Gorgon. Gorgon Eye. Se eu concluir esses cinco aí. Eu vou aumentar mais uma vez a minha barrinha. De sangue. Beleza. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até se eu for falar aqui. Tudo do jogo. Eu vou demorar bastante. Tá. Por isso que a gente já tá com. 56 minutos de vídeo. Tá. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aí. Dizendo se você quer um vídeo do God of War 2. Mostrando as diferenças. Eu falando aí das diferenças. Até mesmo pra mostrar o jogo. Porque eu gosto bastante de God of War. Eu sou muito fã dessa série. E senti um prazer enorme de fazer um vídeo deles pra vocês. Beleza. Se vocês quiserem. Comenta aí. Nuberto faz sim um vídeo do God of War 1. Ou do God of War 2 e do 3. Que eu vou querer. Tá lá os comentários aí. Que eu com certeza vou trazer. Beleza. Então é isso. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo. Tá. Clicando no gostei. Ou nos favoritos. Você é quem escolhe. Não esquece também. De comentar o vídeo. Isso também vai ajudar bastante na divulgação. E. Não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Aí. No Facebook e Twitter. Que isso também ajuda muito. Beleza. Então é isso pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não esquece de conferir esse vídeo também lá no blog. Da House of Players. Que eu também faço parte lá do blog. Que é houseofplayers.com.br. Tá. Não me esquece de me seguir no Twitter. Twitter. Com o bar. No Bertone. Da Lime Gamer. E é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. E fui. E é isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL